E fala aí galera, beleza? O Alec na área, está defendendo aqui do Águas Amaldiçoadas Causa e dano aqui a oponentes na tempestade, tá? A gente vai vir aqui para esse local do mapa aqui e vamos enfrentar o NPC do Cerberus, beleza? Então, basicamente você vai ter que aguardar vir a tempestade E assim que a tempestade chegar, você vai desafiar ele para um duelo, tá? Então ele vai ser o seu oponente, a tempestade chegou, desafiei e aí eu vou causar dano nele, ó E vou concluir a tarefa, beleza? Ele vem aqui Já fiz 55 E concluí a tarefinha e agora só sai fora meu parceiro Bom rapaziada, aí está essa cal simples e fácil aí para vocês, beleza? Você também pode fazer isso com o NPC do Tigre, tá? Então basicamente você pode fazer com o Cerberus do jeito que eu fiz aqui, ó Ou você pode vir aqui também, ó, com o NPC do Tigre, cadê ele? O Tigre ele vai ficar basicamente aqui, ó, nessa área aqui do jogo, tá? Então você pode fazer com ele aqui Ou com o Cerberus aqui Aí você vai esperar a tempestade chegar Chame eles para um duelo, tem que chamar para um duelo, desafiar eles E aí vocês concluem a tarefa do jeito que eu fiz, tá? Serve também com jogadores Com NPCs também, jogadores Mas aí você vai ter que esperar, ó No meu caso não apareceu nenhum jogador aqui Então eu ia ter que ficar esperando infinitamente Então com esses dois NPCs fica mais fácil Lembrando, tem que chamar eles para o duelo, beleza? Então, ó, não esquece aí do like Inscreva-se, compartilhe Assim vocês me ajudam E usa o meu código de apoiador Que é o ALI Tracinho Gameplay, beleza? Aquele abraço, falou, valeu Até a próxima Tchau Tchau